bom então pessoal no vídeo de hoje mostrar pra vocês aqui a diferença né da roco do sistema roco tv para o sistema android né são dois sistemas diferentes né um não tem nada a ver com o outro né então é esclarecendo essas dúvidas aqui porque como é um modelo de sistema né da roco né que chegou aí ao brasil né e tá você pode ir em qualquer loja aí você já se vê aí vendendo muitos desses aparelhos aí na smart smart tv né com esse sistema e aí como ele é novo no mercado aqui brasileiro pode ser que você fique meio receoso de comprar né ligando a dúvida aí será que vale a pena mesmo né será que você pode ter confiança nesse produto em que não vai dar defeito então por isso que nesse vídeo eu vou explicar aqui pra vocês tá bom se você mais que se inscreva aqui no canal do vídeo tutoriais e assiste o vídeo todo que você vai entender né então qual é a diferença da roco pro do sistema roco para o sistema android é que a roco né ela tem um sistema muito rápido né eficaz ela é 50% mais rápido de resposta né no sistema dela controle remoto aqui na tela do que o sistema android né só você tem uma ideia até para ligar e desligar ela é super rápido né é espaço de segundos né de 10 10 segundos no máximo ela liga a tv né o que no sistema android demanda um pouco mais de uns 30 segundos né para a tv ela reiniciar e fazer e ligar né para você assistir a diferença dela aqui que alguns até ficam meio receoso de comprar é porque fica aparecendo essa tela inicial aqui né o tempo todo né você ligar a tv aparece aí mas ela tem também opção né esse aí já é o modelo de fábrica né mas tem nas configurações tem um vídeo aqui embaixo né que você pode assistir que mostra aqui como é que você pode tirar essa tela inicial inclusive muitas pessoas estão assistindo esse vídeo né e se você tem essa dúvida assiste que você também vai ver como é bem fácil você tirar essa tela inicial aí né mas essa tela inicial se você for para analisar ela é semelhante àquele celular da nokia né se alguém já tiveram aí não me lembro o modelo né mas tinha um modelo da nokia e ele tinha essa tela inicial né dos aplicativos apareciam então é semelhante né pode ver aí que são vários aplicativos que você tem acesso super rápido né tem todo o sistema de bluetooth é sistema de wi-fi né super rápido né tem os aplicativos para você acessar aí é o usb né tem duas entradas usb então são várias coisas aí que ela tem pessoal sistema de configurações os canais de stream né que você pode assim que você entra um canal de stream ele já fica aí gravado né você pode fazer isso e é isso mesmo né então essa é a diferença dele né e outra coisa assim por ele ser um aparelho né um sistema japonês né então ele ainda não tem um sistema aqui atualizado que permite você ter acesso à navegação né esse é o contra aí desse sistema roco né você não tem como acessar ele a navegação como google chrome né fazer pesquisas online né você não consegue o que já no android você tem essa vantagem aí né que você não precisa pagar nada para você ter acesso já isso aqui tem a possibilidade agora por aí você tem que pagar uma taxa né como se fosse é como se fosse assim você pagar todo mês aí para ter acesso à navegação do google né então que não é vantajoso né aí você faz pelo celular mesmo é bem melhor e vantajoso do que fazer pelo por essa esse sistema né então é o contra dele aí já tô indo para dois anos com essa smite tv tem outro também você pode ver que é o meu modelo que é da figo também tem a outra que é da da figo sistema android né que eu gosto muito muito essa aqui também eu tô gostando bastante né em dois anos que eu vou caminhando aí assistindo é usando essa que eu tinha comprado aí a smart e pra mim tem sido bacana aí né é tem tem vários desenvolvimento agora tem coisa que vai descobrindo aos poucos né você não consegue descobrir muitas coisas assim já vai fazer dois anos tem sistema aqui nessa roco que ainda não foi descoberto por exemplo aqui sobre essa entrada hdmi né que até o momento é muitas pessoas aqui mesmo né no youtube já perguntaram e aproveito para reiterar que ainda não foi achar nenhum modo ainda e deu acesso à hdmi não sei se precisa também de um aplicativo né como esse aqui ó esse roco media play aqui é um aplicativo para você ter acesso usb né se você não tiver esse aplicativo aqui com certeza você vai colocar seu usb aí é seu pendrive aí não vai conseguir ter acesso a nada né então isso aí demorou um espaço de tempo para poder encontrar e colocar até aqui mesmo no youtube com muitas pessoas pesquisar aí tá certo então espera aí ter respondido o sistema dele é muito bom né aí até spotify você pode ter acesso né e pode até ouvir as músicas aí no youtube tudo agora se você quiser um vídeo assim mais específico vinicius eu quero que você abra cada aplicativo aí para a gente ver como é que funciona como é que tá rodando deixa aqui nos comentários que eu posso trazer na próxima vez tá bom eu espero que realmente tenha aí é trazida aí para vocês essa informação né tirando as dúvidas rocos mais tv né sistema roco é muito bom né até a tela mesmo dela é muito boa mesmo essa é full hd mas também tem android né que também tem um sistema inteligente aí você pode ter acesso a aplicativo de navegação né o que aqui nessa smart ela não possibilita até então você ter acesso aí né então tchau tchau até a próxima